Luquinha da Zenita, respeita É Luquinha, Luquinha É o Lucas do VG totalmente descontrolado É muita ratonalidade no bagulho É o cifrão Tênis o chefe, diferente dos iguais Minha carinha de safado deixou ela com tesão Sabe que nós bate forte, meu instinto é de radão Ela gosta de apanhar, me pediu tapa na cara Pede pra trazer da planta, gosta de fuder lombrada Ele passa e olha com essa cara de safado Se der mole, eu pego e vai ser vapo, vapo, vapo Já te cortei, te cortei não Já que tu gosta de apanhar, sabe não te pede Vai amor, empurra, empurra, empurra Vai amor, empurra, empurra, empurra Vai amor, empurra, empurra Teu piru na minha xochota Teu piru na minha xochota Vai amor, empurra Teu piru na minha xochota É a de que eu te tomo Toma, 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 toma Vai amor, empurra Não tem jeito e não tem qual Esse é o Lucas do VG, neguinho Sempre acertando música DJ Wingo Certo, bateu de jeito Toma, 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 toma Vai amor, empurra Minha carinha de safado deixou ela com tesão Sabe que nós bate forte, meu instinto é de radão Ela gosta de apanhar, me pediu tapa na cara Pede pra trazer da planta Gosta de fuder lombada Ele passa E olha com essa cara de safado Se der mole Eu pego e vai ser fácil Vai amor, empurra Já te cortei Te cortei não Não vai gostar Não tem jeito e não tem cor, esse é o Lucas do VG Sempre acertando música Inscreva-se no canal Liqueira no Ilha Amor, indiante o momento Pai, amor, empurra